Música Rádio Com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, rádio comunicação, rua Jaro de Noco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas, no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. A Rádio Com. A Rádio Com. A Rádio Com. A Rádio Com. Legenda por Sônia Ruberti